Então como eu estava falando para você esses dias teve um acidente, o Thiago estava acabando de passar, o carro atropelou, matou o bichinho, a mãe estava pegando o bichinho na boca para tirar da pista e os carros ainda passando ainda, não deixaram nem a mamãe tirada da rua, então vamos gente, vamos sensibilizar gente, vamos ajudar o canal, eu preciso tirar esses cachorros de rua, eu preciso montar gente, um local para eles, mas para isso eu preciso do apoio de todos vocês gente, vamos ajudar com doações aí gente, o Pix está na biografia aí, tá bom, pode entrar aí, vocês vão ver aí, tá, o canal está aí também, do lado do canal vizinho, está aí na plataforma aí gente, vamos, vamos ajudar o canal gente, vamos ajudar, tá bom, vou contar com o apoio de todos vocês gente, todos vocês, hoje a noite eu vou ler, entendeu, morreu o bichinho, acabou de bater nele, pegou bem na cabeça a bancada, é, dá dó demais, olha lá, o sangrão ali, é, muito forte, foi forte, viu, oi, não, não, foi eu não, olha gente, o sangue do bichinho, olha a porrada de sangue, muito sangue, e os outros cachorrinhos, estão todos lá dentro, oi, tudo bom, como está, o carro atua pelo cachorrinho, está ali morto ali, é uma família que tem com os cachorrinhos, olha lá a mãe lá, a mãe e o pai, é, é porque eu tenho um canal aí, eu divulguei eles, eu venho aqui, as vezes, eu dou comida para eles, ali é o pai, é, assustado, olha gente, o pai ali ó, a mãe correu para ali ó, Olha lá, gente, ele correndo. Ali é o pai, ó. Eles são tudo medo, eles. Bem assustados. Ele tá querendo vir pra cá, mas não tem coragem. Lá vai, gente, ó. Se nós sair, eles voltam. A mãe que entrou pra ali, foi pra ali. E aí, tá cheio? Ó, gente, a mãe tá ali, ó. Vou avançar aqui pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Ela quer vir pra cá. Vou sair, vocês vão ver ela voltar. Eu entrei dentro do carro. Pra vocês verem ela chegando. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu ando lá, ó. Pelo retrovisor do carro aqui, ó. Eu orientei só pra vocês verem ela chegando, gente. Entendeu? Ela tá muito assustada, ó, lá, ó. Entrou dentro do buraco, tá vendo? Ela vai atrás dos filhos dela agora, dos demais. Vocês viram como ela é assustada? Mas, gente, ela me viu. Ela me viu agora correr. Ela já ia cheirar o cachorrinho dela, o filhinho dela que tá ali, ó. Gente, ali é ela, ó. Ela tá tortuadinha, gente. Ela saiu correndo. Tá tudo ar dela, gente. Não sabe pra onde ela tá caindo. Olha ela aí, ó. Ela tá tortuadinha. Correu já pra todo lugar já. Ela ficou perturbada. Tem coisa que matou o cachorrinho dela, gente. Entendeu? Ficou perturbadinha. Tchau. 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 Tchau.